Previo no ar e pra abrir com o pé direito, eu vou fazer a alegria dos fãs de Tris Kaleb e sua turma. A gente vai falar do filme Convergente, da saga Divergente. É você que vem acompanhando essa tetralogia, deve estar ansioso pelo terceiro capítulo da saga, né? Então, solta aí! No filme, a sociedade está destruída, por causa das disputas violentas pelo poder. Aí, buscando um mundo melhor, o time vai tentar descobrir o que há além da muralha. Ao se depararem com esse outro lado da muralha, tudo é bem diferente. Novas experiências e, claro, novas aventuras vêm por aí. Bem, nem todos, né? Porque a saga Divergente e Convergente vai ser dividida em dois filmes. Então, ainda tem mais história pra rolar. A última parte, Divergente Ascendente, estreia só no ano que vem. Nós temos que fazer um estando. Todo mundo é worth saving. Nós não podemos sair lá. Nós temos que. Não há de voltar. Agora, vamos sair do mundo distópico da Triss e cair no mundo da fantasia. Você vai conhecer um lugar animal. Zootopia, essa cidade é o bicho. Tem os bastidores pra você. A história acontece na cidade de Zootopia, onde uma raposa tem que fugir ao ser acusada de um crime que não cometeu. Apesar da coelha, que é policial do lugar, tá no pé dela, as duas viram alvo de uma conspiração e precisam se unir pra saírem ilesas dessa cilada. Não vou sair. Essa é uma cena de crime. Pra fazer um filme que retratasse o mundo animal de um jeito diferente de tudo o que já havia sido feito, o diretor e alguns membros da equipe viajaram pra África. Isso pra observar de perto os animais da selva. Todo esse estudo de campo valeu a pena, porque Zootopia, essa cidade é o bicho, é mesmo encantador, viu? O filme tem a graça de dois animadores brasileiros, Renato dos Anjos e Eric Araújo. Que honra, né, pra gente? E parece que foi bem desafiador. Quando você é animado a maus e você tem que animar um elefante, você não pode usar o mesmo processo, o mesmo técnico. Então, especialmente quando você tem uma cena de vários personagens, sabe? o que você tem que fazer? Eu tenho três itens no docket. Primeiro, precisamos reconhecer o elefante na sala. Francine. Feliz aniversário. É muito divertido mesmo. A graça é um filme que vale muito a ida ao cinema. E não sou só eu que acho, não. Você tem que assistir, que o filme é muito bom e espero que você adore, assim como eu. Ok, há mamães de todo o mundo em Zootopia. Grande e pequeno, rápida e lenta. Mas a verdade é que Zootopia não é perfeita. E, como o nosso mundo, não todo mundo consegue alongar. O que pode criar alguns problemas. Mas a natureza sempre dá habilidades especiales para sobreviver. E, enquanto um pode ter uma visão de noite incrível, outro pode ter uma ouvida incrível. E um elefante tranquilizador. Gracinha, né? E quem dubla a raposa aqui no Brasil é o Rodrigo Lombardi. Então é isso, eu estou indo, mas eu volto com outras notícias do cinema para você, tá bom? Fica ligadinho aqui no Telecine, hein? A gente se vê. Tchau.